Olá amigos e bem-vindos a mais um vídeo da Maudly Merchandise. Hoje tenho uma coisa diferente para vos falar, uma coisa diferente para vos mostrar. Eu tenho que confessar, antes de falar seja do que for, eu tenho que confessar uma coisa. Isto parte do meu coração, mas é o futuro. T-shirts de sublimação. Eu sou o maior defensor do algodão que há neste planeta, eu adoro tudo o que é algodão. O algodão tem os seus problemas, o algodão está a subir imenso de preço e os artigos estão cada vez mais caros. Depois, do outro lado, temos a sublimação, não, temos o poliéster que está cada vez mais barato, as pessoas cada vez querem mais impressão de corpo inteiro e impressão com muita cor e é aqui que entram estas novas t-shirts de poliéster. Agora, eu não vos vou mentir, até porque, mais uma vez, eu adoro algodão. Não visto nada que não seja algodão em termos de t-shirt, isto é algodão. Este tipo de t-shirt veio e veio para ficar. Tudo indica que pode vir a ser o futuro do t-shirt, é cada vez mais o poliéster. Nós vimos isso muito com as sweatshirts e quem nos segue no YouTube, principalmente, há de ter visto um vídeo, se não viram, eu linko aqui em que eu falo sobre o algodão e o poliéster das sweatshirts e os problemas. Mas, pronto, o meu conselho está aqui em cima, vão poder ver, ou aqui, eu não sei, pois vejo. Bom, bom, dito isto, grande parte das t-shirts poliéster são horríveis. É, então, dizemos quanto isto. Nós sabemos qual é uma coisa natural, o poliéster é uma fibra sintética. Nós não estamos muito habituados a isto, principalmente homens. As meninas ou as senhoras já estão um bocadinho mais habituadas, porque grande parte daquilo que compram em lojas já é poliéster. No entanto, isto para mim ainda é um choque, mas, e nem tudo é más notícias, há cada vez mais marcas a usar artigos poliéster e quem segue o nosso site, quem nos segue, quem vê os nossos textos lisos, certamente viu que neste momento já temos largas dezenas de artigos em poliéster e há uma coisa que tem vindo a melhorar bastante. que é o toque. Ora bem, a maior parte das t-shirts de poliéster são horríveis, são super suaves, não vou dizer que não, mas são horríveis, têm um toque péssimo, um toque que nota-se mesmo que aquilo não é em condições, nota-se mesmo que aquilo é tudo sintético. Ora, estas novas t-shirts da B&C, e antes de mais só queria dizer que eu não estou a ser pago pela B&C, a marca não está a ser pago pela B&C. Eles enviaram-nos estas t-shirts gratuitamente para nós fazermos testes, eu estou a aproveitar para fazer o vídeo, eles não pediram nada disto, mas eu gosto de vos dar coisas, eu gosto de vos fazer vídeos e quis fazer um reviewzinho destas t-shirts. Até porque fiquei extremamente surpreendido pela positiva, são uma das t-shirts poliéster mais baratas que há no mercado e estranhamente, em termos de toque, unicamente em termos de toque, são até agora as minhas favoritas. Ora, eu isto é um S e isto é um M. Mas vamos ver... Ok, elas têm o mesmo problema que todas as outras da B&C, isto é um saco de batata. Vem ver, isto é direito, simplesmente direito. Este é um modelo de senhora, que já será mais ajustado, já é... provavelmente já serve a alguém. Mas, pronto, isto eu também sou pequenino, uso o S, isto é um M, pronto, vale o que vale. Para outras pessoas com outro tipo de corpo, pode servir bem. Coisas interessantes desta t-shirt, a gola é mais fina do que o normal, o que é uma coisa boa para quem, como eu, não gosta de golas que apertem, que fiquem ali a engasgar-nos. Esta gola até porreirinha é interessante. Só traz aqui uma pequenina etiqueta com o tamanho, sendo que as etiquetas reais com a marca estão aqui em baixo. Deixem-me ver, pronto. Tem o problema clássico de todas as outras marcas. As etiquetas têm duas etiquetas e nós até podemos dizer, olha, retira esta, que tem aqui a marca e o modelo, usa a tua marca e mantém aqui as informações de lavagem. Só que os expertos deixaram aqui o site deles. Ou seja, nada feito. Tem-se que cortar estas duas etiquetas. E aqui eu digo cortar porque as t-shirts não são tubulares. Ou seja, a t-shirt tem uma costura lateral, o que é bom, mas se nós tentarmos desfazer esta costura, a t-shirt vai se desfazer toda. Por isso, nós temos simplesmente pegar uma tesoura e cortar. Não há outra hipótese. É um problema, por favor, marcas B e C, Muco, Atega, Upload, se tiverem a ver isto, seja quem forem. As pessoas querem trocar a marca da t-shirt. Retirem as coisas. Não custassem tanto. Pronto. Tenho um toque muito porreiro, até gosto bastante do toque. E isto, eu só estou a fazer este vídeo exatamente por isso, porque todas as outras até agora que eu vi, odiei o toque. Não há nada mais falso do que isto. T-shirt senhora. É uma t-shirt normal, uma t-shirt correirinha. Agora, acho que é isto. Sinceramente acho que é isto. Está um site, se vocês estão no YouTube vão lá abaixo ou à descrição e vai estar o link direto para comprarem as t-shirts no site. Só há branco e isto eu vou explicar no outro vídeo, o porquê. Por isto, muito obrigado por terem visto até agora. T-shirts de sublimação, preparem-se que é o futuro. Ainda não é o presente e eu no próximo vídeo explico o porquê. Obrigado.